Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio de Lima, sejam bem-vindos ao meu canal. Bem, no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre logs e como eles podem ser utilizados dentro da atividade de teste de software. Bom, antes de tudo, logs são arquivos de texto e são utilizados aí pela equipe de desenvolvimento para registrar informações relacionadas a eventos que acontecem dentro da sua aplicação. Sejam eles disparados internamente, ou seja, pela própria aplicação, ou disparados externamente pelo usuário que está ali utilizando aquela determinada aplicação. Bem, esses logs servem basicamente para que você, que é do time de desenvolvimento dessa aplicação, possa então ir até lá e ver exatamente o que estava acontecendo, quais foram os dados que o usuário enviou, quais foram os dados que a sua aplicação respondeu, quais foram os erros que aconteceram na aplicação e que você não quis mostrar ao cliente final através da aplicação. Entende? Tem ali uma série de informações que são armazenadas a cada vez que a aplicação é utilizada. Esse exemplo que eu acabei de dar para você é um exemplo muito comum de o porquê logs precisam existir. Digamos que o seu usuário está utilizando uma aplicação e ali ele está utilizando ela e de repente aconteceu um erro internamente na aplicação, que é um erro, sei lá, tem uma frase gigantesca em inglês, demonstrando uma série de problemas que estão acontecendo na sua aplicação ali na parte interna dela. Você, é claro, não vai querer exibir esse erro grotesco aqui na tela do usuário, porque o usuário nem vai entender, né? Vamos dizer que aconteceu uma exceção ali relacionada aos dados que o app estava enviando para a sua API, por exemplo. O usuário final, ele não vai nem ter a ideia de o que é uma API ou de o que é os dados que foram violados ali naquela transação. Então, o que você precisa mostrar para ele é ocorreu um erro interno, estamos verificando, ou algo nessa linha. Mas para você que quer investigar o que aquele erro é na verdade, vai precisar ter um registro interno para que você possa ir lá e identificar exatamente a exceção que aconteceu naquele determinado momento. Conseguem entender a importância disso? Para cada evento que acontece, existe uma linha que é escrita dentro desse arquivo de logs. Essa linha geralmente tem qual é a data e a hora daquele evento, qual é o nível de severidade daquele determinado evento, e informações adicionais, como por exemplo, qual é o servidor que aquela aplicação estava sendo utilizada, quais foram os dados que foram enviados e os dados que foram respondidos do servidor daquela determinada aplicação. Entendem? Tem uma série de informações em cada linha de evento. E aí, então, você sabendo qual é a hora que o cliente recebeu aquele determinado erro, você pode ir lá no log, vasculhar aquele log, encontrar aquela determinada data e hora onde aquele erro aconteceu, e também você consegue ver, dependendo de qual foi a forma que o log foi implementado, você consegue ver, por exemplo, qual é o usuário que estava utilizando aquela determinada aplicação. Dessa forma, você consegue buscar dentro daquele arquivo cheio de logs essa linha específica e, então, saber que aconteceu uma exceção onde um dado foi violado. E, dessa forma, você consegue fazer, então, uma investigação mais profunda e saber muito mais do que simplesmente um erro na tela. No passado, era muito comum testadores ou pessoas que estavam executando os testes não terem acesso a essas informações, porque esperava-se daquelas pessoas que elas tinham apenas que ver que aconteceu um erro, tirar um print screen daquela tela e encaminhar para a equipe de desenvolvimento para que eles corrigissem aquele problema. Hoje em dia, com o dinamismo que são os times de desenvolvimento, é impossível que alguém simplesmente tire um print screen da tela e envie para que o time de desenvolvimento tenha uma noção clara do que aconteceu naquele determinado momento e qual que é a razão daquele erro ter acontecido. A pessoa que testa, ela precisa ter mais engajamento e estar mais preparada para conseguir, além de encontrar uma falha, também ir lá dentro do log, navegar dentro do log e identificar o porquê que aquele determinado problema está acontecendo. Agora, o que acontece? Dentro desse log, você tem uma lista de todos os eventos que aconteceram naquela determinada aplicação. Ou seja, se você tem 5 mil usuários que utilizaram o sistema naquele dia e cada um deles seguiu um fluxo, um passo a passo ali, que tem, sei lá, 20 eventos, com certeza você vai ter ali um número de 5 mil vezes 20 dentro de um arquivo só. E isso eu estou falando só de um dia. Um arquivo de log pode armazenar informações de diversos dias. Ou seja, pesquisar informações dentro desses arquivos de log é muitas vezes algo muito complicado. Então, pensando nisso, diversas empresas já criaram aplicações que são chamadas de centralizadores de logs, onde você consegue acessar essa aplicação e por lá você consegue escrever queries, queries como se fossem queries de SQL mesmo, para que você possa pesquisar dentro daquele log. Então, você consegue ter informações aos dados que estão dentro do log e fazer pesquisa neles. Como, por exemplo, eu poderia pesquisar que a data é igual à data de hoje com o horário de agora. Então, eu limitaria apenas os eventos que aconteceram dentro da hora e data que eu especifiquei. Isso faria com que a minha pesquisa ficasse muito mais simples. Eu também posso incrementar mais essa query e falar, olha, eu quero que tenha apenas o usuário igual ao usuário que eu estou pesquisando. E aí ele reduz ainda mais. E isso eu estou falando de uma utilização de uma aplicação web simples de utilizar com interface gráfica. Entendem? Algo muito legal. Algumas ferramentas que estão dentro dessa gama de ferramentas são o Kibana e o Greylog. Ambos são ferramentas que te dão essa interface gráfica que você possa pesquisar. O Greylog é open source, o Kibana é uma ferramenta paga. Se você está dentro de uma empresa e que você tem ali a possibilidade de implementar ferramentas novas, você pode conversar com o seu time de desenvolvimento e conversar com eles sobre isso. Para você que está em um ambiente complexo, que tem uma aplicação web, um app, sei lá, 30 microserviços, ter um centralizador de logs é algo que te ajuda muito, porque você consegue então ter acesso e pesquisar todos os logs que existem e que percorrem todas essas aplicações. Quando a gente está falando de uma arquitetura de microserviços, a gente está dizendo que um app pode chamar um ou um micro serviços e que esses microserviços podem chamar bancos de dados distintos e uma série de outras informações a mais. Se você não tem uma ferramenta centralizadora de logs, é muito difícil você sair olhando log por log de cada um dos microserviços e tentar interceptar as informações e as trocas de mensagens que existem entre esses microserviços. Bem, então, dessa forma, o que você pode fazer é utilizar essas ferramentas para poder facilitar o seu dia a dia como alguém que testa aplicações e quando você vê um erro na tela, você possa então entrar lá dentro e tentar identificar mais informações para ajudar o seu time a encontrar de forma mais rápida e mais fácil o que é a origem do problema que está acontecendo. Eu falei para vocês sobre níveis de severidade dos logs. Esses níveis de severidade dos logs são basicamente seis. Você tem ali um nível fatal, você tem também um nível error, você também tem um nível warning, você também tem o nível info, o nível debug e o nível trace. Esses são alguns níveis que você tem, certo? Quando você tem ali um nível fatal, ele é basicamente um nível onde aconteceu um problema gravíssimo, sei lá, a sua aplicação, sei lá, o servidor, ele causou um erro muito grave na aplicação. O nível error, ele já é um nível mais voltado a exceções, por exemplo. Quando acontece uma exceção e aí essa exceção para o usuário vai aparecer como um erro simples, fácil dele entender, mas internamente vai aparecer lá um throw exception, uma exceção que a aplicação lançou e ali dentro dos logs, e ali dentro dos logs que tem a severidade error, você vai conseguir ver essas informações. Warning são mais logs de eventos que estão demonstrando, como por exemplo, bibliotecas que foram depreciadas, ou seja, bibliotecas que já tem uma versão que já deveria deixar de existir ou coisas similares a isso. Quando a gente fala do nível debug, a gente está falando de literalmente quando alguém que desenvolve aplicações vai lá e fala, quero apresentar uma mensagem para debugar essa aplicação. Então você deixa uma linha de comando e naquele determinado momento é escrito no log aquilo que você pediu para escrever dentro da sua linha de comando. Geralmente esse debug é utilizado para, por exemplo, você apresentar valores que estão dentro de variáveis quando a aplicação está em uso. O nível info são informações que você quer que as pessoas que leem os logs saibam que a aplicação está fazendo. E por fim, o nível trace são informações mais detalhadas da aplicação. Beleza galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A utilização de logs é algo que me ajuda muito na minha carreira como testador porque eu consigo realmente ir mais a fundo e saber mais detalhadamente o que está acontecendo dentro da aplicação que eu testo. Então eu recomendo muito a vocês que vocês realmente utilizem também, façam uso também dessa prática para que vocês possam melhorar os seus skills como alguém que testa aplicações. Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão curtir se você gostou desse vídeo, também comentar se você tem dúvidas e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrem-se, cada vez que a gente compartilha a informação, a gente faz com que a nossa área consiga crescer exponencialmente. Então compartilhem com seus amigos para que eles também cresçam dentro da profissão que eles exercem. Lá no meu site juliodelima.com.br tem duas coisas legais que você pode ter acesso. Uma é o e-book gratuito de testes para iniciantes. E a segunda é o acesso à minha newsletter, que é um e-mail que eu envio toda segunda-feira com informações importantes, relevantes para a sua carreira, como alguém que testa aplicações. Também não esqueça de me seguir lá no Instagram, o juliodelimas.insta, onde eu coloco ali informações diariamente sobre testes de software. Beleza? Muito sucesso para vocês e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!